Hello, everybody! E aí, galerinha do terceiro ano? Começamos mais um livro, o livro volume 3. Let's study, ok? Let's go! Page 2, vamos para a página 2. Olha o título lá em cima. Repeat after Tuka English. Repeat. Having fun. Sabe o que é isso? Se divertindo. A primeira ideia é aquele verbo lá, I can. Quando ele fala I can, gravem bem isso. I can significa eu consigo, eu tenho uma habilidade que eu possa fazer. Então, repeat, I can. Agora vamos repetir o nome dos esportes ali, né? Basketball. Volleyball. Football. Ride a bike. Baseball. Soccer. Peteca. Table tennis. Dodgeball. Dodgeball é para vocês entenderem melhor. Ela é queimada, tá? Count. Count é contar. Hide and seek. Eu gostava muito do Ricardo e hide and seek. I played a lot. Hide and seek. Esconde, esconde, ok? Guys, podem voltar ao vídeo e repetir para vocês praticarem cada vez mais as atividades. Let's go to the page 3. Repeat. Page 3. Let's go, guys. The activities. Repeat. Jump. Uh. Serve. Marbles. Na minha geração, eu brincava muito. Hoje, as crianças não brincam mais em marbles. Bolinha de gude. Marbles. Repeat. Sing. Uh. Bah, bah, bah. Let's sing. Ride a horse. Very nice. Roller skate. Roller skate. Swim. Run. Jump rope. Very nice. Eu não sei se as crianças brincam hoje, tá? Vocês brincam. Eu brincavam na minha época. Hope Scott. Hope Scott. É amarelinha. E dance. Ok? Let's go. Repeat again. Pode voltar o vídeo pra repetir. E vamos praticar cada vez mais. Bye, bye. See you next week.